Fala galera, olha só, vamos para mais uma aventura com esse bichinho aqui, que é o DJI Mini 4 Pro, aventura de hoje, nós tentamos decolar daqui desse local que nós estamos, tá, e chegar lá no Pico Agudo, não sei se vocês vão conseguir ver daqui, mas é aquele pico lá em cima, vou virar a câmera aqui para vocês dar uma olhadinha, no centro do vídeo, gente, aquele pico bem alto, ó, bem distante, então nós vamos decolar aqui o Mini 4 Pro e partir para essa aventura, então acompanhem mais essa aventura aqui no canal Francisco Drone Show, será que chega lá, gente, façam suas apostas e bora lá. Pessoal, então vocês já estão com imagens aí do Mini 4, vou decolar aqui, ainda é bem de manhã, viu, gente, gente, para dizer a verdade, eu acabei de acordar, a ideia do voo é a gente chegar lá no Pico Agudo, gente, olha lá, no centro do vídeo, vou centralizar, ó, no centro do vídeo, o Pico Agudo, é bem distante, bem longe, e a ideia do voo é a gente chegar lá com o nosso Mini 4 Pro, vamos ver se vai dar certo, vambora, acompanha aí mais essa aventura, gente, aqui no canal Francisco Drone Show, bora lá, tentar chegar lá no Pico Agudo, gente, olha só que bela imagem, hein, nós vamos aqui, ó, cortando todo o vale, vocês vão acompanhando aí essas imagens aqui da serra, né, imagem muito bonita, nós vamos passar aqui pelo, pelo bairro Joaquim Alves, né, aqui, este bairro aqui embaixo, é o bairro Joaquim Alves, aqui na cidade de Santo Antônio do Pinhal, olha que bacana, e ao centro do vídeo, gente, lá em cima, o Pico Agudo, será que a gente vai conseguir chegar lá com o drone, hein, nós estamos aqui com o DJI Mini 4 Pro, tá, estamos com a bateria Plus, né, a bateria Plus, esse drone com essa bateria promete 45 minutos de voo, porém, todo mundo sabe que não voa 45, né, isso é somente em teste de laboratório, mas a gente sabe que ele voa aí mais ou menos 33, 34 minutos, é capaz que a gente consiga fazer ele voar, né, agora, muito provavelmente, gente, é, eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá no pico, porque ele é bem alto, né, o pico agudo, ele é bem alto, né, mas a gente vai tentar, né, vamos ver o máximo que a gente consegue chegar, pelo menos, é, próximo dele, porque, como ele é bem alto, talvez a gente não consiga atingir a altitude, pra que a gente consiga chegar bem próximo dele, ó, nós estamos com ele descentralizado no vídeo, olha só, o sol já nasceu, né, o sol já tá bem bacana, o céu tá limpo, tá azul, são 6 horas e 15 minutos da manhã, gente, 6 e 15 da manhã, bem cedinho ainda, né, e a gente resolveu fazer esse teste aqui, esse long range, né, pra trazer pra vocês amigos aqui do canal, né, nós vamos tentar chegar lá, vamos ao máximo que a gente puder, né, vai ser uma longa caminhada aqui, e vamos ver se a gente consegue aproximar, né, o máximo que a gente consegue aproximar, lá do pico, né, região muito bonita aqui da Serra da Mantiqueira, né, nós estamos em Santo Antônio do Pinhal, pra quem não conhece o pico agudo, né, nós temos voos já de drone lá no pico, né, gente, é um lugar muito bonito, que merece ser visitado, né, nós estamos passando aqui sobre uma mata, gente, olha só, esse em Santo Antônio do Pinhal, gente, tem muitas pousadas, olha os chalés ali, ó, nós estamos passando sobre alguns chalés aqui, que eu não sei o nome dessa pousada, mas, olha, são muitas pousadas em Santo Antônio, viu, gente, é uma cidade turística, né, passando mais aqui, ó, mais um condomínio aqui do lado direito, embaixo, ó, algumas casas, né, parece ser um condomínio, mas Santo Antônio do Pinhal tem muita pousada, muito lugar bacana pra você se hospedar, né, então, e fica bem pertinho de Campos do Jordão, né, você que gosta de, é, da Serra da Mantiqueira, gosta de se aventurar, né, pela natureza, é um ótimo local pra estar visitando, Santo Antônio do Pinhal, vale a pena, viu, gente, olha só, nós já estamos, gente, a 2.500 metros de distância, tá, com o drone, estamos bem distante já, agora, será que a gente vai chegar lá no pico, gente, vai ser bem difícil, ele é muito alto, gente, ele é muito alto, né, ele tem 1.700 metros de altitude, porém, nós decolamos aqui, de um ponto mais alto, é claro, né, mas muito provavelmente a gente não vai conseguir chegar lá no, no, no topo dele, devido à altura, né, mas a gente vai chegar ao máximo que a gente puder aí, pra trazer essas imagens aqui pra vocês, tá, vamos ver se a gente consegue chegar aí, o máximo, né, do lado de lá do pico, gente, se a gente conseguir mostrar, vocês vão ver uma camada de nuvens, que fica muito bonito, né, uma camada de nuvens que fica do outro lado, porém, ó, já tá, a gente já consegue até ver, né, a gente já consegue até ver a camada de nuvens do outro lado do pico, como é bonito, olha só essa mata, gente, olha só que bacana, só que nós vamos atingir agora a altitude máxima com o drone, gente, olha só, não estou muito alto da mata, vocês não podem ver a mata aqui embaixo, ó, né, porém, eu já estou aqui na altitude máxima permitida, né, olha só, eu não consigo, eu não consigo subir mais com o drone, né, então, olha só, a gente não vai conseguir chegar no topo dele, mas a gente vai conseguir chegar muito próximo, né, olha que bacana as imagens que formam, gente, as nuvens, né, as nuvens lá, olha só que bacana, ó, olha o sol, né, a camada de nuvens lá, olha só que lindo que fica, gente, né, mas infelizmente, infelizmente a gente talvez não consiga chegar no topo, mas vamos lá, vamos chegar ao máximo que a gente pode, né, o máximo de distância, eu acredito que no topo do pico a gente não vai conseguir chegar devido à altitude, mas a gente vai chegar bem próximo, né, nós estamos com 80% de bateria, tá, com 80% de bateria, e aí nós estamos na altitude máxima aqui com o drone. Vou gravar a tela aqui, gente, vou tentar disponibilizar para vocês a imagem da telemetria, olha só, nós estamos nos aproximando já do pico agudo, olha que linda essa imagem, gente, olha que linda a imagem, nós estamos a 4 km, 350 metros, bem pertinho já do pico agudo, olha só que bonito, gente, infelizmente eu não consigo subir mais o drone, né, infelizmente, mas olha a camada de nuvens, gente, que lindo que fica, né, para o lado de lá, da serra, mas eu não consigo subir mais o drone, então a gente não vai conseguir chegar no topo dele, né, infelizmente, né, mas a gente vai conseguir chegar aqui na beiradinha, do lado de cá a gente consegue chegar, olha só que linda a imagem, gente, essa imagem aqui, ó, já vale o like, hein, olha que bonito, gente, nós estamos com 77% de bateria, tá, nós estamos sim na altitude máxima aqui permitida com o drone, porém nós estamos aqui, ó, bem próximo à mata, olha só, gente, bem próximo à mata, né, então não tem nenhum perigo, né, olha só, o pico agudo fica ali em cima, se eu continuar reto, se eu continuar reto em direção ao pico agudo, a gente vai bater nas árvores, porque o drone, ele não sobe mais, infelizmente, ele não sobe mais, ó, nós estamos bem, bem próximo já à mata, né, olha só, ó, olha o pico ali, ali é uma rampa, gente, ó, ali tem uma rampa onde o pessoal salta, né, de raza delta, né, parapente, né, do outro lado também tem outra rampa, mas a gente não consegue aproximar muito mais devido, né, devido o drone não conseguir atingir uma maior altitude, né, mas olha para o lado de lá, gente, que bonito que está, hein, realmente é uma imagem espetacular, vale, nossa, lindo demais, gente, eu vou direcionar o drone um pouquinho aqui para a esquerda, já que se eu for para a direita, a gente vai chocar nas árvores, né, mas a gente vai um pouquinho para... Ó, o drone pediu para voltar agora, né, com 73% ele pediu para voltar, gente, mas eu vou ignorar aqui, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês o lado de cá, ó, olha que lindo, gente, está pedindo para voltar já, nós estamos a 5,5 km, praticamente, com o drone, eu vou tentar mostrar aqui para o lado de cá para vocês, ó, o pico agudo está bem ali em cima, né, infelizmente a gente não consegue chegar mais, mas posso chegar um pouquinho mais perto, gente, mas senão a gente vai correr um risco até de bater na mata, né, não tem mais aonde, olha a estradinha passando ali embaixo, ó, a estradinha que leva ao pico, gente, olha que bacana, a 5,5 km, ali está ele, ó, o pico agudo, chegamos bem pertinho, estamos com 71% de bateria, mas conseguimos mostrar essas belas imagens, olha a região do Vale do Paraíba lá embaixo, né, aquela camada de nuvens, conforme eu disse para vocês, realmente bem bonito, né, parece um mar, né, muito lindo realmente, ali o pico, né, o outro lado, olha só que bacana, olha, vou dar um giro com o drone aqui para mostrar para vocês essa linda região, gente, região da Serra da Mantiqueira, olha lá a Pedra do Baú, ó, para quem não conhece a Pedra do Baú, no centro do vídeo agora, ó, fica lá em São Bento do Sapucaí, é um outro local maravilhoso, né, e como é bem cedinho ainda, o sol está nascendo, né, a gente conseguiu pegar essa linda imagem aqui do nascer do sol, olha só, que bela imagem, gente, linda a imagem aqui do nascer do sol, e o pico agudo aqui, gente, do lado direito, né, com 69% de bateria, a gente vai ter que começar a voltar já, mas infelizmente eu não consigo me aproximar mais do pico, né, devido aí ao risco de, da gente ficar sem bateria aqui, né, vamos colocar o drone um pouquinho para a direita aqui, ó, um pouquinho mais para a direita, essa imagem aqui do pico agudo, essa imagem do pico com o nascer do sol ali, né, olha só, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue colocar aqui o pico agudo, gente, na, na, no centro aqui do vídeo, do canto direito, ó, vamos ver se a gente consegue fazer um take bacana aqui, colocar o pico aqui na, no canto direito, ó, e a imagem do sol ali, nascendo do outro lado, ó, olha que bacana essa imagem, gente, lindo, né, já, já estou voltando com o drone, vocês estão vendo que eu já estou voltando com o drone, né, olha aí, fazendo aqui uma espécie de um, voltando de ré, né, voltando de ré, consegui colocar, olha que linda essa imagem, gente, que linda essa imagem, né, o sol ali nascendo no canto esquerdo, né, o pico agudo aqui à direita, né, camada de nuvens, até a capa do vídeo aqui, né, realmente, realmente uma bela de uma imagem, né, e a gente vai voltando com o drone, nós estamos com cinco quilômetros ainda para retornar, né, a gente vai começar a voltar, senão a gente corre o risco de ficar sem bateria, a gente vai começar a voltar com o drone, já estamos com sessenta por cento de bateria, faltando quatro quilômetros e novecentos metros, né, a gente tem bastante bateria ainda, porém, sempre é bom, né, voltar antes, né, a gente não sabe os imprevistos que possam acontecer, então a gente tem, sempre tem que voltar antes, para não ficar sem bateria, né, gente, olha só, mas eu acredito que já valeu a pena aí essas belas imagens que nós captamos para vocês aqui com o nosso DJI Mini 4 Pro, nós vamos subdirecionar o drone aqui na minha direção, gente, olha só de onde nós decolamos, lá de baixo, tá, a gente vai começar a baixar o drone agora, né, a gente vai voar sempre aqui próximo à mata, né, sempre próximo à mata, a gente vai começar a baixar o drone, tivemos que chegar na altitude máxima aí permitida, né, com o Mini 4, para que a gente alcançasse, né, mais próximo possível ao pico agudo, a gente não conseguiu chegar no topo dele, mas foi uma aventura bem legal, uma aventura bem bacana, fomos a mais de cinco quilômetros com o drone, chegamos bem próximo, né, do pico, infelizmente não deu para avistar de cima, né, devido à altitude, né, permitido, a gente não conseguia subir mais com o drone, mas a gente chegou bem próximo, bem pertinho, conseguiu visualizar a camada de nuvens, o nascer do sol, realmente ficou bem legal, olha o drone pedindo para voltar, o drone pedindo para retornar mais uma vez, mas a gente já está retornando, né, já estamos retornando com o drone, e você vai aí acompanhando aqui as belas imagens aqui da Serra da Mantiqueira, olha só lá no cantinho, gente, ó, no canto direito do vídeo, a Pedra do Baú, fica lá na região de São Bento, né, lá é na cidade de São Bento, no interior de São Paulo também, São Mano e Sapucaí, é outro local fantástico, que eu tive o prazer de conhecer também, tem voos no meu canal com o drone lá também, né, e eu quero aproveitar e convidar você para me seguir no Instagram, gente, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, Francisco Drone Show, nós estamos sempre trazendo também conteúdos novos para vocês, né, takes, fotos, sempre de algum local que a gente vai fazer um voo, a gente sempre coloca algum trechinho lá no Instagram também, então é muito legal, vale a pena você acompanhar lá, você que gosta de vídeos, né, de drone, estamos sempre colocando alguns takes, algumas fotos lá no Insta também, então me segue lá, Francisco Drone Show, né, e sempre a gente coloca os vídeos na íntegra também aqui no canal, né, vamos lá galera, vamos voltando aqui, faltando 3 quilômetros e 500 metros ainda, vamos abaixando o drone aqui, olha só que região linda, gente, região muito bonita, e eu quero ver se eu pego o nascer do sol lá no Pico Agudo, gente, quero ver se eu subo lá, bem cedinho, tem que subir bem de madrugada, para pegar o nascer do sol lá, que realmente é muito bonito, vale muito a pena, só que tem que ir bem cedinho, tem que ir, tem que subir mais ou menos 4 e meia da manhã, né, para lá, para chegar lá antes do nascer do sol e você contemplar o nascer do sol, realmente vale a pena, é muito bonito. Vamos lá, faltando 3 quilômetros, vamos baixar um pouquinho mais, vamos abaixar mais o drone aqui, a gente já consegue chegar mais próximo aqui a mata, olha só gente, nós estamos passando aqui sobre, sobre uma fazenda, né, um sítio, olha aí ó, umas piscinas, chalés, região muito bonita, né, estamos em Santo Antônio do Pinhal, gente, para quem não sabe, eu sou pinhalense, né, eu nasci, cresci aqui em Santo Antônio do Pinhal, aliás, eu não nasci aqui, né, porque aqui ninguém nascia, né, a gente nascia em Campos do Jordão, né, Campos do Jordão é a cidade mais próxima aqui, onde tem hospital, né, Santo Antônio não tem hospital, é uma cidadezinha muito pequena, tem uma UBS apenas, né, funciona também como pronto-socorro ali 24 horas, mas então todo mundo, todas as pessoas, né, as gestantes vão ter seus filhos na cidade de Campos do Jordão, né, que é a referência aqui do município, né, então nasci em Campos do Jordão, né, com dois dias de vida já devo ter voltado para cá, então nasci e cresci aqui em Santo Antônio do Pinhal, então sou pinhalense de coração, conheço bastante até um pouco aqui a região, né, e sempre que dá, sempre que a gente pode, a gente volta aqui passear nessa cidade que a gente guarda no coração com muito amor, né, cidade maravilhosa, gente. Vamos voltando, droninho, olha só, gente, o vídeo vai ficar um pouco extenso, né, nós estamos com 37% de bateria, estão pegando algum ventinho contra, né, algum ventinho contra, me parece, mas nada assim, nada assim muito preocupante, estamos voltando já, faltando 1,9 km, nós estamos com 35% de bateria, gente, a gente vai conseguir voltar, né, olha só que bela imagem, nós estamos lá no Hzinho, gente, olha só, lá no Hzinho, muito top, gente, aqui o Mini 4 Pro é um excelente do equipamento, né, um excelente do equipamento, infelizmente, a gente não tem muita bateria, né, gente, não tem muita bateria, mesmo 45 minutos de voo, né, você consegue voar ali os seus 33 minutos, aproximadamente, acredito eu no extremo, né, uns 33 minutos, mas a tecnologia vai aumentando a cada dia, a cada dia, a tecnologia vai nos surpreendendo, né, daqui a pouco os drones vão estar vindo aí, com autonomia de uma hora aí, eu tenho certeza disso, e a gente vai ter muito tempo para fazer aí, um voo, né, um long range, enfim, olha que bacana, vamos voltando aqui, nós vamos passar novamente pelo bairro Joaquim Alves, que está aqui embaixo, olha só, né, estamos voltando, faltando um quilômetro e 200 metros, um quilômetro e 200 metros, aproximadamente, nós estamos no topo daquele morro ali, gente, olha que bacana, voltando com o drone, vamos lá, droninho, voltando, agora faltando 29% de bateria, voltando com o drone, show de bola, dronezinho, valente, chegou bem próximo ao pico, infelizmente, né, a gente não conseguiu chegar em cima do pico, devido a altitude, né, mas, chegamos muito próximo, gente, conseguimos captar belas imagens, foi muito legal, espero que você esteja gostando aí, então já deixa o like nesse vídeo aí, compartilha com seus amigos, se possível, compartilha aí com você, com seus amigos que gostam de natureza, gostam de aventura com drone, e se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana nós estamos fazendo conteúdos novos, novidades aqui no canal, Francisco Drone Show, tá bom, gente, e, se você também, né, quiser concorrer a um drone, mini 4, um Air 3, um Avata, nós estamos toda semana sorteando, um equipamento dos sonhos aqui, para vocês amigos inscritos do canal, nas nossas ações entre amigos aqui do canal, Francisco Drone Show, né, então você tem a chance aí, de ganhar um drone como esse, nossas ações entre amigos aqui, são sempre 200 números, muito mais chance de você ganhar, chance real de você ganhar um equipamento desse dos sonhos, para você participar, você entra na descrição do vídeo, entra aí no grupo fechado, da ação entre amigos do canal, me chama no WhatsApp, tá, e eu vou te dar todas as orientações, para que você participe, concorra das ações entre amigos aqui do canal, Francisco Drone Show, tá bom, nós estamos passando agora, gente, ó, por cima da, da rede de alta tensão, né, eu estou aqui embaixo, olha só, deixa eu ver o bichinho, já estou escutando o barulho dele, já estou escutando o barulho do bichinho, cadê ele, cadê ele ali, vem cá droninho, vem para o papai, meu filho, opa, bacana demais, olha aí, vem aqui, é isso aí galera, mais um vídeo para o canal, Long Range, concluído com sucesso, e mais uma aventura, que você acompanhou aqui no canal, Francisco Drone Show, beleza meus amigos, um grande abraço, e até o próximo vídeo, obrigado a todos que acompanhou, até aqui esse vídeo, beleza, tchau, tchau, valeu, fui! e aí Lançando.